Nós, seres humanos, tá? Todo mundo. Somos a soma do que herdamos, dos nossos pais, dos valores que passaram pra gente ao longo de uma vida, tá? E, como eu te falei anteriormente, a soma do que decidimos ser. Ou seja, a escolha do que você pretende da sua vida. Bom, você já sabe que se unir um ao outro, olha aí que casamento maravilhoso, por isso a importância de descobrir que você tem talento. Muita gente tenta fazer alguma coisa, mas pra ter um desempenho medíocre. Tá, medíocre pode parecer uma palavra muito feia, mas é mais ou menos isso. Medíocre quer dizer o quê? Um comportamento mediano, que a maioria tem. E justamente por isso a maioria não chega ao topo. Bom, a gente faz parte do sistema piramidal, mas pra isso vai ficar em outro vídeo. Vou até anotar aqui na mão pra mim não esquecer. Piramidal. Desculpa o improviso, mas é porque vem na cabeça agora. Bom, eu falei que a gente é a soma do que herda. E se a gente não herdou muita coisa de boa, opa, aí a gente tá meio lascado, né? Mas a gente ainda também é a soma do que decidimos ser. Então talvez seja agora que você esteja assistindo esse vídeo. Talvez estejam passado pra você ao longo de uma vida valores. Tá, acabei aí mais um comentário. O que é o talento? O que você vem no mundo pra fazer? Bom, você não sabe? Pergunta pra um amigo. O que eu faço melhor? Eu gosto de falar. Talvez eu tenha até errado com esse meu talento aí, mas o tempo vai mostrar. Eu acredito nele. É a mesma coisa que serve pra você. Talvez você tenha talento pra, sei lá, calcular os cursos. Pergunta pra sua mãe. Tá, geralmente o talento tá ligado muito ao que? É o que o pai da mãe da gente fazia antigamente. Ou quem influenciou a gente a vida toda. Talvez o Naruto. Por exemplo, ele me influenciou a ser persistente, nunca desistir. Ser o rocage da aldeia da folha. Não quer dizer que eu quero ser o rocage da aldeia da folha. Mas eu quero ser uma coisa e eu não desisto disso. Eu vejo no longo prazo. E que são as escolhas minhas diárias, do que eu decido ser de acordo com a minha visão de longo prazo, que vai talvez mudar os valores que foram passados pela minha família. Claro que tem muita relação aos dois. Como eu disse anteriormente, soma. A soma do que herdamos com o que decidimos ser. Prazer legal, né? Uma dica é ficar esperto. E se pergunte pra você mesmo. O que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que eu, você, a gente, faça boas escolhas. Muito obrigado.